É só o frio chegar para as pessoas redobrarem a tensão com a pele. Mas espera, e o cabelo? Sem os cuidados necessários durante o inverno, o cabelo fica mais rebelde, cheio de frizz e com aspecto de ressecado. E sabe quem é o maior vilão dos fios nessa época do ano? Isso mesmo, o chuveiro. Aquele banho quentinho pode prejudicar bastante a saúde do cabelo. A água quente, os banhinhos quentes, como você falou, são os principais vilões. A alta temperatura da água desidrata o cabelo, deixando ele com as cutículas abertas, sem oleosidade natural, tira o manto protetor do cabelo e isso tudo interfere na saúde do cabelo. Além da temperatura da água, outros fatores podem danificar os fios no inverno. Até o secador e a chapinha devem ser usados com cautela. Acabou de lavar o cabelo, enxagou bem, vai secar o cabelo com um secador. Não usa uma temperatura muito quente, não encosta o secador nos fios, porque você vai queimar os fios. Usa uma escova com as cerdas naturais para não agredir o cabelo e sempre protetor térmico. Todos os casos, mesmo se o cabelo for oleoso, tem que usar protetor térmico para proteger o fio do calor do secador. Pequenos hábitos podem fazer toda a diferença na hora de cuidar do cabelo. E nesse frio, não é preciso nem sair de casa para manter as madeixas sempre bonitas. A dietação é fundamental para devolver para esse cabelo a sedosidade, a amabilidade, a maciez natural do cabelo. O brilho, sempre lavar com um bom shampoo, fazer movimentos circulares para a oxigenação dos fios, que é muito bom e é bom para desenvolver para o cabelo crescer também. Não dormir de forma nenhuma com o cabelo molhado, isso pode ressecar o cabelo, quebrar o cabelo com atrito do travesseiro. Tomar cuidado também que pode surgir até fungos e bactérias. As dicas da Fabiana são simples, mas são valiosas para quem quer ter um cabelo saudável e bem cuidado. Antes eu lavava o cabelo em casa, com água quente. Antes eu tinha a mania de lavar todos os dias. Antes eu lavava ele em casa e dormia com ele molhado. E além de lavar todos os dias, eu lavava na água muito quente. Parando de lavar com água quente, meu cabelo ficou mais macio e sedoso. Não dormir com ele molhado e não vou lavar com água quente. Você gostou das dicas? Amei!